Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora do PAA, que foi aprovado também essa semana. Olha que coisa, na semana passada, agora, a gente estava prestando atenção na reforma tributária, no voto do CARF, e não sei o que lá, o governo ganhou tudo semana passada, inclusive aprovou o PAA. Isso é uma notícia ruim, eu já falei sobre o PAA, já falei por que ele é ruim, e vou falar de novo que agora tem uma coisa ainda pior que conseguiram passar nesse projeto lá no Senado, passar na Câmara, digo. O texto foi aprovado de forma simbólica, ou seja, não teve nem contagem de votos no plenário, e agora segue para o Senado isso daqui. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Todd, Yuri Kirihata e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. O que é o PAA? O PAA é o Programa de Aquisição de Alimentos, que é uma ideia de que o governo vai começar a adquirir alimentos para fazer estoques reguladores e fazer alimentação de pessoas em escolas e coisa e tal. Isso já houve no passado, os armazéns da Conab, isso gera uma roubalheira enorme, uma oportunidade de corrupção enorme. Num primeiro momento, como todo projeto de governo, parece ser uma coisa boa. Qual que é a ideia? A ideia é que o governo pode fazer, comprar diretamente de produtores rurais, de assentados, de índios, de qualquer grupo marginalizado, inclusive de produtores, pequenos produtores também, e pode comprar esses alimentos. Isso ajuda esses produtores a venderem a safra deles e, ao mesmo tempo, o governo começa a fazer um estoque, tem dinheiro, tem esses alimentos para distribuir para escolas, para faculdades, para comunidades carentes e coisa e tal. Parece uma coisa boa, né? Só que qual que é o problema disso? O governo faz tudo de forma ineficiente. Imagina a quantidade de peixada que o governo consegue colocar nesse negócio. Ah, você é agricultor? Olha só, vota no meu candidato que eu vou comprar tua safra. Vou te botar aqui no programa. Vou comprar tua safra aí todo mês, você não precisa se preocupar mais com vender o excesso que você produz aí e coisa e tal. O cara, ao invés de ter que ir lá no mercado do produtor da cidade dele para vender, já vende tudo para o governo, né? E aí, vende por 20% a mais, dá 10% para o cara lá do governo e pronto, fica todo mundo feliz. O fazendeiro ganhou, o pequeno fazendeiro ganhou, o cara do governo ganhou 10% dele e quem se fodeu é o pagador de impostos, porque acabou comprando alimento mais caro do que precisava, né? Esse negócio de estoque regulador e coisa e tal, isso é típica atuação do mercado. O mercado faz isso naturalmente. Você tem ganho em você estocar alimento. Isso já é uma coisa, uma atividade econômica normal, né? Como era na Conab, né? A Conab já existia no passado, agora voltou a existir. O PA é a reativação da Conab, justamente por quê? Cara, é uma festa, bicho, de corrupção isso daí. É uma festa. O pessoal quer muito ficar no controle da Conab, por isso que eu falei, porque você pode comprar alimento de quem você quer, faz um favorzinho aqui, faz um favorzinho ali, distribuir alimento para os amiguinhos na periferia, coisa e tal. Na época de eleição é uma coisa boa pra caramba, né? Olha só que maravilha. No final das contas tem um monte de oportunidade de ganho aí, e só quem se ferra é quem? Quem paga essa brincadeira toda, que é o pagador de imposto. Seria muito mais eficiente você dar o dinheiro da ajuda para as comunidades pobres, para o pessoal pobre, e esse pessoal ir lá e comprar no mercado do produtor o alimento, funciona muito melhor dessa forma, né? Mas não, comunista é comunista. O cara quer ter o controle do Estado, quer aumentar o tamanho do Estado, para abraçar essas coisas, o Estado acaba fazendo de forma ineficiente, gastando dinheiro, causando problemas, gerando um monte de corrupção, de ajuda, de apoio político, né? Enfim, mas passou. E ninguém na oposição reclamou. Estava todo mundo preocupado com a reforma tributária. Acabou passando o PAA aqui, né? Está aqui a versão final que passou, e basicamente isso é outra coisa preocupante, porque ele cria o programa e fala que vai ser tudo definido por decreto do governo. Ou seja, o Lula agora pode fazer o que ele quiser com esse PAA. Ele pode definir do jeito que ele achar melhor. Vai ser criado um monte de grupo, o grupo gestor do PAA e não sei o que lá. E aí vai ter um monte de coisa aqui, agricultores familiares pertencentes aos grupos, povos indígenas, comunidades quilombolas, negros, mulheres. Caramba, e se a gente for um casal que é produtor rural, como é que vai funcionar isso, né? Mas enfim, não vou nem perguntar. Esse pessoal inventa cada coisa aqui, mas ok. Aí ele fala aqui como é que vai fazer, como é que vai ser a aquisição desses alimentos, ou seja, qual vai ser o critério para fazer essa aquisição. Evidentemente não tem o preço, porque o preço vai ser o que o político decidir, ele na hora comprar as paradas. Tem que botar os 10%, na verdade os 20%, que é 10% para o produtor, 10% para o político, e se não for maior, né? Enfim, é isso daí. É uma festa completa. É o programa Cozinha Solidária, vai entregar esse alimento na periferia, na hora da campanha, para o pessoal amigo, para quem vai votar no cara. É uma festa de política isso daqui, isso que ferra quem? Ferra quem paga essa brincadeira, que é o pagador de impostos, né? No final das contas, é altamente ineficiente essa história toda. Como eu falei, o ideal é dar o dinheiro para o cara, o cara vai lá e compra do produtor, pronto, resolvido o problema, né? E o pior não é isso. O Boulos ainda botou nesse projeto um negócio que prioriza o MST como fornecedor de merenda escolar, né? Ou seja, o MST agora vai ter prioridade na hora de fornecer merenda escolar devido a esse PAA aí, entrou nesse substitutivo aqui do Boulos nessa história, né? É, vou te falar um negócio, realmente, temos que tirar o chapéu, o governo ganhou nessa daqui, vai conseguir fazer um monte de politicagem, um monte de corrupção, mas, no final das contas, vamos fazer o quê? A população brasileira votou no corrupto. Você vai querer o quê? Um governo que não tenha corrupção? É lógico que não, né? É lógico que ia ter esse tipo de coisa. Pior tipo de corrupção. Essa corrupção que o governo faz de forma ineficiente a coisa, gasta demais, entrega de menos e dá um monte de oportunidade de ajuda política, de interesse político por aí, principalmente em prefeituras para a eleição do ano que vem. Pode ter certeza que isso aqui vai ser muito usado na eleição do ano que vem. O governo Lula vai ter um poder enorme por conta deste PAA aqui. E o pessoal da oposição comeu mosca, tá? Deixou passar sem nem reclamar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau. 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 Tchau.